Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doa só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira chanta E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sará dentro do seu coração Eu não posso acreditar em mim 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 Eu não posso acreditar em mim